Um jogador de futebol passou mal durante uma partida válida pelo Campeonato de Bairros organizado pela Secretaria de Esportes de Manhuaçu na noite de ontem, terça-feira. Se enfrentavam Boca Juniors e São Vicente pela Série A da competição. Quando, no segundo tempo da partida, estava empatada em 1x1, o atleta Felipe do São Vicente se sentiu mal após uma dividida e pediu para sair de campo para ser substituído. No entanto, logo depois o jogador entrou em crise convulsiva, sendo a partida interrompida para o atendimento. O SAMU foi acionado a comparecer no estádio JK e o jogador levado ao Hospital Cesar Leite para os primeiros atendimentos.